Mas tu falou do Volmir ali, o meu compadre foi uma porta na minha vida, assim, que se abriu. Compadre, compadre. Compadre. Meu compadre, sou madrinha da Bibiana, né, do último casamento que ele teve. E foi uma perda pro Rio Grande do Sul, assim, total. Um baita de um repentista, trovador, né, e amigo e gauchão, né. Qual aquele ali, não tinha, assim. E a gente fez um trabalho lindo durante seis anos, na qual ele me abriu muitas portas. Então, algumas coisas do que eu faço hoje, assim, de apresentação, de tudo mais, eu devo aí ao compadre Volmir. Então, as pessoas me ligam ainda com a comadre, né. Até, porque ele era muito ligeiro, meu compadre, né. Ele não botava assim, ó, esta é a Graciele de Souza que me acompanha. Não, era a comadre. A comadre. Porque se alguém fosse me procurar nas redes sociais, nunca ia me achar como comadre. Tu entende? Ah, entendi. A jogada de marketing. Justamente o pessoal memorizar o nome e procurar pelo nome do artista. Isso, isso. Só que ele não falava o nome do artista. Não, a minha comadre. Canta comadre. Qualquer, qualquer apresentação que a gente ia, era comadre. Então, as pessoas já tinham, mas como é que é o nome do doutor comadre, Tchê? Sabe? É, essa comadre é louca, velho. É bem louca. Canta que é uma louca. Mas assim, era comadre. Sempre me chamava de comadre. Então, até fazer o nome Graciele de Souza, tá indo. Vendo pelas beiradas, que nem eu digo, né? Mas era conhecida como a comadre do Volmir Martins. Sempre. O Volmir é espetacular. Uma vez nós gravamos um programa, Os Mateadores e o Grupo Rodeio. Eu acho que era um piloto, que nem se diz no programa, na Lomba Grande. Foi à tarde. E nós estávamos por lá. Nós íamos tocar na terça-feira. Eu estava aqui por casa. Fui lá gravar. E sempre piochado, bem piochadito, tal, coisarado. Daí ele chegou pra mim. O cantor, cantor, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu digo, fala. Que jeitão dele é? Ah, tu canta bem. Tu canta bem. Tchê, mas a tua piocha tá muito engomada. Eu digo, como assim, Volmir? Não, rapaz. Pega esse teu tirador, arrasta no chão, amarra no carro e sai piloteando aí. Surra esse tirador. Não, tá muito bonitinho. Surra mais esse teu chapéu aí. Tapeia ele. Mostra, mostra fibra, mostra. Tu não sabe andar cavalo, coisarado. Eu digo, sei, mas não tenho acesso hoje a isso. Antigamente meu voo tinha sítio, hoje não tem mais. Ah, mas tu tinha que sair, dar uns tumbos aí num barro de mangueira aí. Encardir as bombachas. É, encardir as bombachas, as botas. Tá muito engomado. E hoje, hoje eu vejo aqueles, os enfeites de, os gaúchos enfeites de mate, né? Muito engomadinho, certinho. E vem ele na hora na cabeça. E aí, hoje eu vejo os enfeites de mate, né? E aí, hoje eu vejo os enfeites de mate, né?